Agora, pessoal, a gente vai ver um pouquinho a parte de baixo do crânio, ou a visão inferior do crânio. Aqui a gente consegue ver o forame, a fossa incisiva, o processo palatino e a sutura palatina mediana. Nessa região aqui, desculpa. Vou trazer aqui. Aí aqui a gente consegue ver o processo zigomático, a maxila. E aqui a espinha nasal posterior. Forame palatino maior e menor, que não dá pra ver também, tá vendo? Maior e menor, que tá aqui. Não dá pra ver também. Nessa região, a lâmina lateral, lâmina lateral, perfeito. E depois a lâmina medial. Lâmina lateral e a lâmina medial. Tudo isso a gente tá falando do esfenóide, certo? Lateralmente, a lâmina tem a fossa pterigódia, perfeito. Agora, logo aqui pra baixo, a gente tem outra fossa, que é a fossa escafoide. Aqui eu tô um pouquinho aqui pra baixo. Não sei se vocês estão vendo bem. E a gente consegue ver um pouquinho, ó, o descendo, se a gente seguir, né? O tubérculo faríngeo, que tá nessa região. O forame espinhoso, que é esse menorzinho do lado. E aqui esse espiculazinho, que é a espinha do esfenóide. E aqui a gente vê o grandão, né? O canal carótido, o forame jugular, dessa região, de um lado e do outro. Tá vendo? O forame jugular, consegue ver aqui. É o grandão. E aqui o grandão, o forame jugular, processo mastódia. Tudo da vista de baixo, né? Aqui tem uma incisura do processo mastódia. O 24 aqui é o processo mastódia e a incisura. E aqui o sulco da artéria oceptal, que a gente consegue ver aqui. O tuberança externa, o cristo-oceptal e a linha nucal, que não dá pra ver também nesse modelo anatômico. Porque tem a linha nucal inferior e a superior, que não tá dando pra ver também. O centro-oceptal, que eu não falei, que vai justamente estar se articulando com o atlas, né? E do ladinho, que essa visão, a gente falou quase tudo, né?